Gostei, gostei, com nossa edição de streaming dia tarde, ao menos tricago normal, mas eu espero que vocês tenham gostado muito bom, tanto com imagens como com voz e nós esperamos que a internet coopera com nós. É uma tarde que acaba de informar o que tensa agora, o equipe de Portugal está seguindo o campeonato europeu de futebol, depois de um santa de penalti, eu vou voltar aqui e agora é mais tarde. Para bem, meus amigos de Portugal, e para bem, não é mesmo, 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 não é mesmo. A gente não está batando hoje em dia para mim, mas estou para ir em contato tempo, foi muito mais tarde, eu estava desesperado, mas eu só tenho um par de dias aí, quando eu tenho um beato, eu estou passando uma bebida, eu quero um pouco para obstáculo da lâmpada, por uma surpassação, o bastante possível, e outro posto também, obstáculo lá para bom, mira, quem tem, agora tem obstáculo. Eu estou passando um dia fácil, mas a água cai, sai ali, não é auto, não é auto, mas não é auto, mas é acidente de automata para a camisa, eu estou passando um dia, dois viaves, me será desvia, de ruta, estou para outro acidente, com o truque de Coca-Cola, com a pega, banda de consulado americano, aí, prova de tráfico, e sempre tem muita coisa, como eu vou dizer, já, minha carta de banco vence, minha carta de banco tem a água, que eu vou estar cashless aqui, não, mas eu não sei se não, se não está posto, posto de 73, a tabla está passando aqui, não sendo, em um quinto, com outro, com o outro, vou achar que eu vou fazer pouco cash, e assim, ainda tem grande quantidade de consulado, sabe, dado o momento, para desesperar, em viaja tem o dia, se está aqui, me está morto cansado, para colmo, estou vendo a trapa, na minha casa, uma berra picada, uma berra picada, A minha orelha aqui não. Conta a minha orelha, se a minha orelha está grande agora, provavelmente não me conta a minha orelha. Mas assim eu tenho que ter uma coisa que passa para a minha orelha. There are some days, mas se eu me pensa, eu me digo, um dia com o nosso amigo de Caribe, que passa a ver, com o arcan de barril, eu não me sinto, eu me sinto, eu me sinto, de quanta angústia não passa, de quanta tensão, de no momento que ainda não está passando, a minha orelha está passando, não me relativa, não me relativa. Eu não tenho dois filhos, eu naquilo que já está me recuperando bastante, mas eu venho de França, conto de Bélgica parcialmente, mas aqui eu venho de Portugal, conto de Sovênia, eu tenho que ter um dia, não vou ter visto, mas não. Assim não, Sim, não. É uma maneira de dizer no inglês, é um dog day, é um dog day. Bom, não sei, não sei... Resumir alguma informação, Pavel. Mas a coisa mais importante está, obviamente, boa bandeira. Vai, vai. Vai, vai, em boa direção. Uma coisa que, assim, me roube contente de bater com mais um sapo de bandeira, quando eu digo alto. Ou seja, que eu meia bandeira chiquito na andame. Eu gostei de ter aí, com cinco de trecho de dia, Pavel. Eu sou uma pedi. E, finalmente, na abissame-se, gostei em Pavel. Eu sou uma pedi. Eu sou uma pedi. Isso aqui também está em Pavel, Mavel. Mas é um sapo de bandeira para o nível alto. Isso é uma conexão com o dia de bandeira amanhã. Você tem dois cursos que estão recebendo a ducha. Você tem três cursos, não? Você tem três cursos, não? Você tem que sentir que algo está acontecendo. Você tem um pouco de cuidado com o meu ar. Então, se você está em volta, está a Zatia e... Você tem três cursos de dépistadinhas. Aqui, não tem três cursos de pessoa. Aqui, como eu me dou-me, mais uma mãe, mais uma mãe. Essa é uma criança de cerca. E você tem três cursos de trabalho, e aí você tem umas coisas para aqui. Então, você tem um pouco de arrestedia, é um pediço de trabalho aqui. Então, eu vou assinar uma coisa com uma gama mais de tantos meses. Uma coisa realmente bonita. A minha agenda está aqui, mas... Eu não sabia que eu ia comer um mês. Agora, eu tenho que abrir. Aqui na casa, agora eu entendi. Eu não comecei a comer e tenho que abrir uma coisa aqui para mostrar o que está. Exatamente. Eu tinha que abrir. Aqui, eu não consegui abrir, mas eu não consegui abrir. Eu não sei se que eu vou auxiliar. E está on-handa. O que é on-handa. Eu tenho duas coisas que eu vou fazer. Eu não quero mostrar. Eu não quero mostrar. Mas isso é um coisa realmente excepcional. Eu não sei se que tem que abrir, mas isso não é. Eu não vou falar a gente. Tem que me ver comenta-se em dia. Não é caro. Tem que abrir. Eu vou vir aqui de abrir. Não, eu vou fazer isso mesmo. Eu vou escrever. Eu vou escrever para os outros. está aqui o Ireland, é bonita, é uma imagem que é uma dama bonita atrás, é mais bonita ainda, o que caramba hoje me equipe também está aqui só pero está realmente opinado ontem ayer tampouco e não tinha uma ideia a queretacina a word ee tá! isso deve ser um pé brio pra dizer que o nome é que é bom tem um bom de bandeira você vai pra fazer um paninho e aí ela vai pra fazer um paninho o que? mas que é legal olha esta é ordinariamente bonita a gente vai de outro obviamente se inscreve de outro da anquilha ou de barata com do de hora que a gente já se naquilha e vai estar aqui já se naquilha vai a maya maya e maya agora eu ainda pedi como é que é ser contendo essa coisa se diga se quer dizer depende de ver esse irmão assim tá pensando tipo do concurso para as idosas sendo contento muito tempo para sobrar e não engenharia mesmo esteve um busque de condição humitar e tem condição de passar uma interviver de a tarde que ganhava o pai que me tocava em cura está ali mais velho não é uma maneira de lhega é perigual a missão a gente me torna um especial e a gente a uma molestação para viajar quanto a gente me torna um busque realmente é muito bonita e não é isso há uma outra coisa aham é maio é maio é E vocês estão aqui com os secretos de amanhã, no dia de bandera, não estão batendo vento. Preparação. Não estão batendo vento. Não estão batendo vento, não estão batendo vento, não estão batendo vento. Não estão batendo vento, vai estar extremando calor manhã. Pergunta. E amanhã no dia de bichidashi tem aqui, dashi, preto, seguro, não? No dia de bici caribense, vai ver. E damanã, o mais leve possível. Não é demasiado leve também, eu faço uma cerimônia bonita de bandera. Não dá mais. Mas não tem respeito. E como eu sabia, leve, não sou nua também. Não está. O que é um pouco vai aqui, por exemplo, uma blusa de bosnia aqui. O que é? E não está com visita as atividades. Mas, respeito quando eu vou visitar, amanhã vai estar um dia extremadamente calor. Obrigado por nos acompanharem no Facebook e nos acompanharem. Se você estiver mais lá, por motivos de ir de Portugal, eu vou estar aqui também. Eu vou estar aqui, onde eu vou, hein? Eu vou estar assistindo su tensão, hein? Finalmente, a equipe de Portugal ganha bom para o horeca. Assim, contenda e bom para nossos amigos não portugueses da Almerina e Otomão. Vão um rato para Beryl. Beryl é um cidadão enorme. Isso é um caribense oriental. Alguns não têm um momento naquilha tarde de efeito de Beryl. Opa, água, opa, lugar que vai quebrar. Opa, não que vai quebrar. Mas isso é uma característica de um orçã de categoria, hein? Então, eu vou ver com o irmão, por exemplo, de Saint-Martin. Se eu não sei que a bota foi de lá mão temprana, se eu não tomar uma renda de estação, eu vou estar aqui lá. E eu vou estar aqui na outra para falar que quantos lá há de lo que está de parte material, mas ainda não há informações sobre a gente que tem um amor e como conhecimento de Beryl. Beryl, entretanto, está passando na rente oriental, não completa ainda, e pouco a pouco está vindo da nossa direcção. A parceleu... A mídia hoje me referiu ao natural. Mas eu vou perguntar a gente, a gente vai ver o quê? Quanto a data científica eu vou ter? Emária ... Emalam初 em 2004, em Rio 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 achei E tipo de vernetagem, o que não quer, não sei o que é, Tomás. O porra para, dentro da riba grande, que naquele caminho baixa sua água, não, ela para a riba com a chave, assim, aqui. Faça a negra para de baixo, baixa tudo sua água ali com a chave. Que é a parada, a me borra na larga. E de onde é Tomás, não é de medo, por aqui. Esse sistema é muito grande, tem um rabo bastante grande, circulação. E a minha raça, eu falo, que não sei, que é o aboço, só o serviço meteorológico, visa-vietário, a nossa área até vai cair. Mas, se o que não está, vai cair, ele. A mãe bruta. Tinha um código para a mãe bruta. Você pode que se for um boto. E a cãoboto pode passar por água. Você tem que pegar a nossa pista? Ela vai ter resaque. Eu vou nas aí, para algo. E o resto não chamam resgate, chama resgate. As que vi resgate, temos comunicado. e o pica lor sobre esse sistema tá tipo de aéreo vai com ele a mim e o único empenho para não sair um bom água e menta no duro para que o rato basta bom de nos arrega de pesqueta tentando acidente também de hora de maíram de novo está agora nossa vai a boi com um santo paciente na fio todos esses pacientes diferentes outro parte e se depois é parte de ver o que está movendo pois tem nossa direcção no passo segundo é a coluna chona com 12 a 300 quilômetros por de nós o sistema da cena grande o momento que era que ele não impacta nos da paciente esperto para esse tema da dra e perna e mesmo que está espalha algo de auto que não sabe depender ora dentro de um caribe está que tem mais informação, o que se está, o que vai estar calor, e o que vai ter restante, o que vai ter um bruto. Se tem alguém que me lembra, um ano passado, onde o restante vai? Neste tempo, vai praia Canova. Vai ser, o que vai morrer? Tem restante de tempo? Pois, seguir e instrução de cerca, e tem uma malha notícia, o que vai ter uma malha notícia? O que, depois de Beril, está formando um sistema novo, sutras. O que vai seguir, provavelmente, é mesmo patrón, tem alguém que está pensando que está mais boa com a forma, mas também seguir e mesmo patrón, mas mesmo que o Barbados, que é a grande ave de Beril, a informação é, por exemplo, Barbados, diferentes dos países, Atlanta, alerta de Orkã, ou que andaremos, pouco pouco, esse é o que seja possível, se não abata cai, ou impossível, etc. Mas, nada, Atlanta é alerta, e não está para o poder prestar, mas está vindo uns sistemas, outras, que está mostrando que está vindo de mesmo direcção, e se seguir, mesmo trajetória, a teoria, e o vai chamar Debbie. Passou, máquina que cresce, o que é a ver, nada que me cresça, passa mais o dia, de conadeira, cresce. E vai chamar Debbie, se é forma, e tem toda tendência, de forma, nem é próximo, dia não. Esse ainda, em grandes rasgos, chão, para o que trata, a Beril, com nossos capa de gênda, nós, que está, isso na ABC, e tem que passar, e não está chegando a nossa cabeça ainda, e não está chegando a impacto da vida, realmente, num dado momento, o que nós estávamos, e o que nós estávamos pronosticando, é o que estávamos, o que estávamos, e também, tem que ter cuidado com o valor, o valor de fruto, se você tem voto, se você tem voto, ou se você tem voto, e se você tem propriedade, quanto custa, tem que ter cuidado com o valor, e se você tem voto, ou pijado, de bola, de 5 para 6, no metro. Ele conta com o que estávamos, esse é o Beril, tem que ter cuidado, para garantizar o futuro, de refinar, no Cossau, não me avisa assim, de o que eu atende, e o que eu mirarei, e por a minha data, com o aviso de mim, também, não tem benefício de dúvida, mas ainda passei-me que a refineria está bem rápida. A pessoa está muito boa mencionar 70 milhão de dólares. Eu confio. Há uma falta para me comunicar sobre as taxas da US$ 70 milhão de dólares naquela lista. Há US$ 70 milhão. Há uma falta de US$ 570 milhão de dólares. Há uma falta de US$ 70 milhão de dólares. E basicamente é uma nova companhia que não trabalha. É uma companhia petroleira. É um intermediador de petróleo. E respeito ao convoquê-mira e assunto. Eu disse, let's give it a try. Eu me traviar e não informar o Parlamento. Informar a nossa promessa firma. Eu só via passar com o dia que ele acha que ele está inteiro. Ele diz assim. Diz o secreto. Kiko, o sindicato não tem ação. Não, porra. Está vendendo nosso patrimônio. Um dólar para o aumento quadrado. Não, porra. Mesmo ele que grita. Não se dá na mesma firma. Avisava assim. Já está bom para registrar a história. Nossa Senhora. O primeiro, vamos ver se há algum experto. Que o refinamento que você tem a localização. Não é complicado. E condiciona o meio ambiente. E condiciona o meio ambiente. E a lei não está passando. E de toda maneira, isso vai virar um obstáculo maior para sobrá. Para o refinamento, tem uma multa imposta imponente. De mais que o quicê. E viola regla de poluição. é uma enorme análise de poluição, não é? Eu tenho que pagar o plan astronômico. E não está. Muito temprano, você vai entender mais do que afirma na última hora. Se eu vou mirar bom, se eu vou estar bom, está em um mundo petrolero. Mas a companhia Oryx realmente não é uma companhia. É uma companhia petrolero. É um tipo de intermediário para a refinação. Eu só vou ter mais de dia. Mas a companhia é uma companhia, mas já é uma hora que nós analisamos tudo o documento lá no que vem delante. Quando eu respondo a uma informação. Se realmente está aqui, vai estar. E o que vai escapar é a refinaje da colchão. E o que nós temos também, é que está 260. Só está aqui. E quanto não registrava, mais 3 mil gente que registra. Para seguir trazendo a indústria petrolero. E não também acaba. É descrepaça. Crespaço aí. Tanto eu estou a registrar. E eu passo aqui, Curilo. 20 mil centavos de entrada. Descrepaça mais, muito grande. Bom, vamos lá. A parte boa? Ah, ok. A parte completa. A parte completa, ok. A gente vai sair em Judas, eu não sabia completo. Mas é para o início ainda abrir, sim, é completo. Não abrir a parte completa. Isso é como é que eu vou abrir, porque não abrir mais. Acordo com a minha mão, a bandeira, a que vai? A bandeira que eu coloco o reto de cor show. Aham, ok. Então, a minha lasta, eu vou dar conta também. Aham, mas como é que é? Então, eu vou te... Ok, sim. Eu vou te dar conta também, eu vou te dar conta também. Um coisinho aqui. Ai, 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 legal. Bonita, bonita, bonita. Boa ideia do Ministério de Enseiança. E tinha um sospecha de quem é desenho, tá? Meu amigo na Holanda, já. Vai ser para ser uma ministra. Bonita, vale a pena. Um, só um... Só um... Aham... Ô, daqui a ela sai que é muito mais de poder fazê-la. Ela sai, ó, 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 ó. Realmente, ó ó, ó. Ó, ó, ó. Ó, ó. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. aqui para casa a casa a gente 5 a gente danquinha ministério para o que a gente vale para E a gente está pensando aqui, é que é uma boa ideia para partir na aeropuerto, um bonito recuerdo, um boho bonito recuerdo. Ou, trajo um boho de Nang, vende Nang, faz um bom negócio de Nang, e vende Nang para a gente Nang como souvenir com o bingos. A gente está aqui realmente uma boho bonita. E quando você pensa, Dona César, o que está de César? Para enviar a nossa pique-pia de vallecos, isso é uma rei de onde suministra, ela que traz coisas aqui, ela está ali bonita. Não tem bandeira, não tem vallecos. Está ali bom? Está bem. Está bom, óbvio, óbvio, bonita. Me quero contar sobre o bairro, que isso é o printing, dá-me da print mais bonita, mais colônia, mais a Bibo, mais. Para ele na 660726. E, colaborei no jogo com o seu website, colaborei uma energia nova desenvolvida, o Pantry. É pouco de riboteccional, eu vou ajudar com o bom solicito, e demais, eu vou ajudar também o papel em público, o public speaking, com a roupa de nossa família de NG. E me quero contar, eu vou dar um banco, obrigado a você, por um sustento, um sustento, um sustento, um sustento. Eu aprecio você enormemente, você dá um sustento na 459-8201, esse aí está na Maduri Curios Bank, 459-8201, e na Banco de Caribe está 120-118-05. Eu estou aqui, eu vou deixar um sustento, mas eu vou viver nesse banco primeiro. Eu vou dar um sustento, mas eu vou deixar o projeto na pancântica, meu sustento. Eu estou aqui, hoje eu vou deixar o compromisso. Eu acho que a bandeira é parte de Beryl, ou Beryl, que é parte da refineria. Eu acho que a gente vai passar o curso de Awe. Eu não vou ler ele. Eu tenho a comemoração de Stabilidade na Holanda. Tem um bonito programa, Peticote. Mas sabe como é que é Peticote? Eu não sei. 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 Você pode ser brasileiro que Abra Ag motivate a reader da Câmara. É um... Onde tem nenhum banco? É duro. É um jornal. Isso é bom. É um funcionário muito bom. Eu não sei. uma pessoa que não está sendo criminal. Não está sendo criminal? Não está sendo criminal. Não está sendo criminal. Finalmente, a outra pessoa não está sendo criminal. Não está. Então, eu vou perguntar sobre a outra pessoa. Não está sendo a outra pessoa. Isso é o primeiro. Eu estou falando que o nosso amigo nos pediu, em todos os seus amigos... que está vindo para a viola. E, agora, eu estou contando a viola. Segue. Olha. o que o que a gente gosta de fazer isso é importante, mas ainda estamos com uma ceração, uma reina, uma história, uma nova fase, um novo início, uma coma... Uma coisa que eu fiz aqui é a apresentação de autistas em Leu Kuma-Lograwa, Kutabata e Alcalde de Amsterdam. E ela diz um curso de certo. Ela diz que há uma família de Halsama. Halsama diz que a gente nos libera de Islã Kutabata subordinada, a nossa tarefa para nos tornar de brinca outra maneira e peça famosa de recorrer de Islã Kutabata. Você a guarda. Halsama diz que é um exemplo de Islã Kutabata. que é dono de cativo ou a oprimir cativo não. Apoio é o tempo da escravidão. O que não é que a gente faz, a gente precisa de brinca outra. Falou com uma vista, mãe, então. Nós vamos liberar de mental slavery. Agora, a nossa coisa é outra. Essa é a nossa liberação. A nossa liberação de um jeque, de um osco para pisar em nós. Essa é a alegria quando nós chegamos numa fase de perdão, numa fase de... Tela que eu sei, o que acontece, o que acontece, a nossa vida é a história, tipo de... E assim, tanto... Isso também não é tão bom. A Holanda, inclusive, isso dá um déficit democrático e não é tão bom. Isso é da nível macro, é da nível micro, nível social. mas é uma parte mais importante de um mensagem é uma parte importante com a ventilante, com o seguro, como você vai ter amplio O Ribagé é da visão, e não é uma visão que não é de vista, mira que ironia, nós luchamos e nós estamos contra o opressor, nós estamos brigando outro, se nós estamos brigando outro, matar um cusco nos pode deixar, basta nos sentir no pé, matar um cusco nos pode cambiar, basta nos sentir no pé, essas palavras são dobbling na peça, e que o Femka há, entre outros, ilustrar Femka há sua mãe, que era de sua vida anterior, e mesmo também, piando de reencarnação, de um outro continente, talvez de outra raza, Sra. Rope, Rope é interessante, essa senhora está com uma guia em uma cidade, está sendo vibrante, mas na absurdão. Ai, vamos aceitar um hende que está, de certo sentido, gostar para o Itur, e odiar para o Itur também, de certo sentido. Ainda não, não é? Essa é a comemoração da época de emancipação do nosso DIN, e para que a gente tem a oportunidade, quando a gente tem o governo novo, quando a gente tem que alocar o fundo, não é? 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 Só um tempo aí, que Dragão do primeiro Sal. Você documenta o barramento de todas as bandeias de, applied pelo Rápido do poço, Any steadily esperados습니다. e hoje não está mais bandeira e não tem um trajeto, mas também não tem bandeira grande na terra e na cerimônia, mas também não tem que levar ao sábado. Para que a governo coopera, não costumava que a vaga também está a rua e o calor, tendo em conta com a parte. Esse é o sessão que trata de ambiente de... Ah, por certo, a vena com certeza é uma acção de firma, mas outra área dia provínio de juli é um dia livre, que é necessário que tenha justificação. A senhora que você tem um dia livre, a gente vai dizer, não, 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 esse dia é um dia livre, não. Essa aqui tem justificação. Por exemplo, não sei Marte tem um dia livre agora, mas não sei o nome também tem um dia livre. Porque o único lugar que a gente entra, e tem diferentes companhias que não abriam, se não há dois ter a dona um se não perda, se você vai se sentar, quando você vai se sentar, se você vai se sentar, se você vai agora, se você não vai, vai, vai lá na sede, não vai lá fora. Isso é parte de dia por mês de juli, livre. Quando você tiver vacância, como você está oficialmente, não é a minha vacância, não é? A primeira comunidade é a Secretaria de Lista de todos os dias no livro que eu tenho. Agora, aqui tem a escola que eu não estou a dizer. Se não é bom, não é bom, não é bom. Então, tem que ter uma marca crítica. O ano passado, tem que ter um problema. Foi fechado na nota da quadra. Assim é na leste. Para o que trata é a parte. Algumas outras coisas mais? Então, tem... Que é... Prohibição. O Ministério da Defensa e Segurança para o barco, que o Bolívar e o buque não se encontrou. Ou seja, isso é o que acontece. Mas depois, tem um mensagem do Ministério da Direção do Exterior. Com a pedido urgente para dizer que não vai para a Venezuela evitar a área de risco de Venezuela, a maioria está agora. Tem problema de parte de campanha eleitoral. A Venezuela, em outro lugar, vai ser com o Ministério da Direção do Exterior do Reino. E então, tem que ter uma decisão de um pouco de verdade. A gente tem que ter uma decisão de um pouco de verdade. A gente tem que ter uma fase aqui. A Ulanda não tem nada de... O Regimento da Vista na Corsão. É o que o Simão Bolívar, com o Maduro, que é o Ministério da Defensa de Venezuela. E a gente tem que ter uma coisa muito importante, com a gente que tem muito tempo, com a gente que tem muito tempo, com muita gente em Caribe, com muita cidade. Mas não, não é só essa parte de propaganda. O Maduro e o seu regime. E o barco. Também. Caos soltos. E o meu amigo Lourdes. E a gente tem uma atividade preparada para ele. E a gente vai protestar pelo menos que a gente esteja bem. Eu tenho um amigo morto. Você tem um amigo morto? Queria? Tem alguma outra vida. Você tem uma barra? Você tem uma barra? Algunas barras no Brasil. Tem rabbitas que vão pescar, A gente está aparentemente um produto de um crime. Em caso de investigação, é parte de caminhos da Bahia e gente morta na chute. Uma pessoa sem vida está levando um motocicleta e o vigilante informa depois que a pessoa tem herida de bala. Bom, essa é parte que eu tenho que lembrar e também já nos meteram em formato a medida que é parte aí. Eu estou aqui com o máximo, só não está pago. Está relevante para você, nós vamos lá. Eu estou aqui preparando para o dia livre que também tem, agora tem futebol ainda bem noche. Com a América, especialmente o governo de Aue. Mas que eu pare que a gente tem que ter um pululú a ver também, mas mencionei ainda. O governo de casa especialista está indicando que não vai seguir mais com o ministro Silvânia. É uma moção de desconfiança com o TG e não está avisando que se ele siga na posição, a morte vai cair e não vai cooperar mais com ele. É uma parte dura a ver com o ministro. A gente tem que ter um pululú a ver com o que é que está pendiente, incluindo o RAP, que se não está vendo o bom RAP e o resto da suposta. Inclusive, a gente tem que entrar por meio de anivari, não tem que ter claridade, não tem nada. O ministro não está contestando, não tem que ter valer, não tem que ter visto nada. e não tem que ter visto nada. Pagando o último, a gente tem que ter visto nada. Pagando a parte determinada, não tem que ter visto nada. Realmente, não está... não está a parte determinada de passo. Eu tenho uma invitação aqui para a abolição da escravidão. Sim. A gente tem que ter visto nada e a gente tem que ter visto nada. 60 anos de abolição da Esclavitud, esse tomo-lugão diz aqui, que não é bom na plaza Brion, organizada pela plataforma Esclavitud e Regulagem de Esclavitud e Governo de Corxão. Não é bom, esse é o bairro. Porque me orienta, depois que isso é bandeira de Corxão, ou vai bandeira de Corxão. Mas vamos lá a bandeira de Corxão, a noite, às 6 horas, no tomo-lugão. O deporte, futebol, para Portugal, para a próxima volta, para a próxima volta. Para a próxima volta, para a próxima volta, para a próxima volta, todos os equipos, trompe, 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 e finalmente não chega. É a liga de França e a Bélgica, com outro gol de Belga, outro gol belga, não, belgicano, belga, o último militação de liga, na França e a Vitoria, o velga é um tipo de swap, mas é interessante. E agora, não é muito interessante que o velga mesmo. E o velga de Portugal, com sua velha, é muito interessante. Não tem qualidade do velga, mas em um momento, não realmente, não é muito fã, nem é. É o momento que o Cristiano Ronaldo faz um final, até na final do velga. é o velga. É a nave prolongação, ela que era 0, 0, 0, 0, e finalmente a nave tira penalti, e não se Portugal, a tira o seu penalti a perfecção, incluindo o Cristiano Ronaldo, de maneira que o Portugal é o rei a ganha, o equipe valente de Slovenia. É um momento que realmente é emocionante, é o momento que o Cristiano Ronaldo faz um final, que foi a ganha, em tempo reglamentar, ela lora, lora, lora mesmo. Não, não é. De sete anos, de sete anos, ela lora. A final do velga, por motivos que o país, e acaba na fase mais legal do que Deus, o softening penalti a Portugal, não é. Mas ela lora o mesmo, não é. Matem-se na Portugal da Pápio. Portugal tem uma amostra. Então, é um premissão ainda tão bom. Eu pergunto aqui, não é, que é que é a Pápio e a Kiko. Eu conto com a gente, 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 com sua parte íntima puxada na direção de Fanta de Cava. E o que aconteceu com seu amigo na Lassie, mas o que aconteceu com o time Contrali, com o que ela mandou, foi uma investigação. É uma chance grande que havia uma sanção. Se não põe mais, o que aconteceu com a Lassie realmente bolsa. Quando você passou a castigar a Cristiano Ronaldo, o mesmo que ela fez, o que ela fez, o que ela fez, o que ela fez, a Bélinham tem aqui, não tem coisa montada. Onde é que o senhor alto de maneira de FIFA e UEFA? Deportivismo. Montar a Rábia, montar-se coisa isolante, perda, bagana, monta-tente outro time. Deportivismo. Queita parte de maneira coisa, agora não vai dar imagem, mas vai queimar para viajar. Mas claramente, é que o senhor nota um custo para a India. O mocha, sim, pergunta-costo borrante. E um custo, me dá para compreender, se você está com o trabalho de proximo, não tem como se algo assim, de com. A me dá para compreender, mas tem um cartil, mas tem um cartil, mas tem um cartil? Não tem um cartil? De próximo vega. O que tem cartil, Um cartil de proximo vega, mas tem um cartil próximo vega. E o próximo, não cabe compreender, tem que ir para infração infantil. Ainda não tem para vergonha, se vocês não estão se tornam, se você já tem que ir no campo, se você não estiver para a uma indústria, mas o do seu formato já estão sonhando. Não tem para vergonha, mas vocês não podem não ir. Então, o meu próprio jeito foi afirmado, Você já está nas tornam. O seu formato, não importa. E o meu primeiro não vai ter ação, mas, o Brasil, o Brasil, o Brasil, o Brasil, uma coisa fácil de fazer mas não é a gente não tem mais o exemplo não tem mais o que é o que é o que é o que é? tem mais o que é o princípio não é que é o que é o que é? é o que é, é o que é o que é? o que é o que é? o que é? bom se eu queria ir ao Futebol, não tinha tempo para o América, bom, eu quero ver Talvez o futebol, futebol, futebol e futebol, usam o futebol em Colômbúo Quando reconhecer o futebol, o futebol, tem que ter asfemos Ou quando a FESI Chicago e parte de depósito mas o que passa no curso de última hora o nosso navio é informação no curso de manhã não sabe, tem mais tarde, 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 um dia oficial livre, um dia oficial livre, de bandeira, um dia oficial às vezes com o uso de bandeira, eu sei, o uso de bandeira, o uso de bandeira, então a gente vai repetir a bandeira, então tem que ver mais tarde aqui na tela, aqui já está, aqui está a bandeira, aqui está, você sabe que você sabe que você tem uma espelha ali para a Rally so superintessado O que é isso? frente ao desenvolvimento. Uma comandante diferente dignitaria de outros países que está na Corsau Maian, para celebrar o dia de bandeira. Alguma na delegação parlamentária, na direção do governo, e outra isso também, que é uma delegação. Por certo, é uma cerimônia de firmamento de relação de Estado associado à Corsau com CARICOM. Começaram a tomar lugares que imagina Grenada na Pochonet. É da Pochonet. A parte da maneira que a Corsau é que hoje não se tornou a virar membro de CARICOM. Tanto a Anja brinca a virar membro de CARICOM, eu vou também formalizar o acordo, até olhar para a base da Grenada também da sede e-conferência, que a Grenada não for host, porque a anfitrião de atividade. Um, você tem dano, dois, você não tem avião, tem vuelo, mas ainda vai posicionar para outra fecha da próxima semana. Compre a melhor ratificar a Corsau como membro da Organização do Caribe CARICOM. A gente pensa, bom, se não vai ter nada mais, tudo vai estar pendiente por meio de dia de manhã. A gente está contento de ir mirar, como é que a gente tem normalmente, a gente tem. Não é uma coisa diferente de nós. A gente tem que trabalhar no dia. a gente tem que trabalhar no dia. Alguns caminhos não vão ter mais tempo, mas não vão ter permitido. Não há nenhum problema que tem, mas não é complicado. A gente tem que tentar ter um problema sério, o problema de chenco florim. Mas a gente tem que ter que tomar chenco florim, mas não vai ter que tomar chenco florim, A gente tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar, o assunto de papel de chenco florim. O trabalho que está aqui é, é obrigado a vocês que estão escutando. Vocês têm um tremendo dia de bandeira, para mim é mais. Vai estar extremadamente calor, tendo em conta com esse. Mas não há mais hot pants. Não hot pants. É parte da noite, talvez. Ou tem atividade social, ou parte da cerimônia. Please, please, please. Vai ter que desistir. É, para mim é que está usando as cenas de plantas, dos ingredientes brinquedos. Sessão? Não é mais o que estão a virar? Não é? Não é? Como você está nos espalando? Não é? só que não é mais... Então eu vou fazer o problema. ou peluca, que é a extensión falso. Mas o que é corrente? Peache, me esqueci de não peache. O que é corrente com sombre? Não, não me esqueci de sombre. Ah, é que bem querida a camisão. Este é este caso. Daqui para falar com os sombiamas, de maneira e pieza da vista de Kachau, de Tumba Kachau, o processo de cumprimento, não é que eles moram. Não é que eles moram. Não é que eles moram. Isso é claro. Aí eles moram. Não é que eles moram. A gente mora. E o que eles moram? Há que eles moram? É que eles moram. Há que eles moram. Nesse lugar e os outros. É que eles moram? Amém. Amém.